Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Bom, vou passar a correção para vocês aqui, então, do homework da página 91. Bom, isso aqui era sobre o texto, do lado do coven, esse texto aqui, ó. Vou mostrar para vocês, esse aqui, tá? Da tirinha. E pergunta aqueles pronomes, quem eles estão substituindo no texto. Can you believe this? Bom, esse aqui é o momento que ele conversa com o Hobbes. O coven pergunta, você acredita nisso? Então, esse you refere-se ao Hobbes. Can you believe this? They are destroying trash everywhere. Quem está destruindo, desculpa, jogando lixo em todos os lugares? Pessoas no geral. Ele está se referindo a um público no geral. People in general. Você pode colocar assim, people in general. You'd think planets like this. Você pensaria de planetas como este? Este quem? A Terra. Nosso lar. The Earth. The Earth. Tá aí. I am with you. Eu estou com você, né? O coven fala eu, coven. E estou com você, Hobbes. Então, o I significa o coven. Ele que falou. E o you, o Hobbes. Tá aí. Bem legal. Isso aqui está bem tranquilinho de fazer. Bom, vamos lá. Preenchei então os pronomes, né? Uh, everything I know. Opa. How's everything? I know you are really enjoying your stay in Canada, but everybody here misses you. When will you come back? Quando você vai retornar. Uh, grandma and grandpa cry every time they... Ah, que legal. O avô e a avó sempre choram quando recebem notícia, uma carta dela, né? De você, no caso. Why don't you call them? Why don't you... Porque você não liga pra eles de vez em quando. Them. Now, let me tell you the news from home. Deixa eu te contar da notícia de casa. Last Saturday... Opa, tá aumentado aqui. Vivian and I went to the movies to see Spider-Man. I'm coming with Tom Holland and Robert Down Jr. Have you seen it? Você viu esse filme? Have you seen it? Ops. Holland is fantastic in this movie. Too, as always. Como sempre, né? He plays... He plays... He... He plays a role of Spider-Man in his teen years. Aline wanted to come with us... Opa! With us. Gostaria de vir conosco. But she had to study. She had to study for a test. Opa! A test. She cried and cried... But her mother didn't let her come. Our little cousins, Gabi and Tommy, are cute and funny. They are very talkative too. Last Saturday, their parents took them to the zoo. Bem tranquilo, tá gente, isso aqui, viu? Próxima aula é revisão, tá gente? They love to see the monkeys and the lions. Ok. Well, as you can see... As you can see... I am trying to improve my English too. Legal. Isn't it better now? Não tá melhor agora? Tá tentando... Como ela pode ver, tô... Tentando melhorar meu inglês, né? Escreveu bem a carta. Bem legal. Uma carta simples. Aí ficou bem escrita. Law from us all. Amor de todos nós. Aí. Finalizou a carta. Então... Dá o pause aí pra vocês... Corrigir com o de vocês, tá? Bom... É... Nós estamos no módulo 12 agora. Eu quero que vocês façam todas as atividades do módulo 12. Até aqui. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui é uma revisão. É... E vai ser importante pra semana que vem. Então... Na próxima aula eu corrijo isso aqui. E já falo o que que vai estar na provinha de vocês, tá bom? Então façam com carinho, com atenção. Porque isso aqui eu vou tirar a prova de vocês, tá bom? Do módulo 12. O Roundup. Que é uma revisão também. Então... Até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.